E aí, meu povo, tô aqui, aonde, na casa do Rangel, com a fã. Calma, entendeu as trollagens, gente? Melhor hora de voltar pra São Paulo! Eu não vejo a hora, eu tive que retocar o bronzeamento. Vocês estão reparando que eu tô mais bronzeada. O Vini tá sentado aqui com um boneco. É, tudo tá muito alto. E aí a gente teve uma ideia, porque o Rangel me acordou com um monte de chantilly na cara, na cabeça. Só ela. É, eu e meu irmão. A carinha da trollagem sou eu. Todo mundo sabe que sou eu. Sou eu, querido, tá bom? É o Vini show, o rei da trollagem. Eu não tô ouvindo falar nada. A rainha da trollagem sou eu. O que a gente vai fazer? Eu vou te barrigar aqui, hein? Posso fazer uma denúncia aqui? O Rangel chama a gente pra ficar na casa dele. A primeira coisa que ele dá pra gente, em vez de água, é isso aqui. É uma vassoura. Precisa a gente lavar a louça. A rainha da trollagem sou eu, que nunca sou trollada e participo de todas as trollagens, tchau. Nossa, pediu. Aí, por cara, que isso? Eu achei que a gente tava junto, né? Quando eu sou trollada, no fim, ele tem alguma rainha da trollagem. E o negócio é o seguinte, eu já combinei com a Fu, combinei com a Dani, combinei com o meu irmão. Eu tive uma ideia, o quê? Vou trocar as fechaduras da porta da casa do Rangel. Top, né? Top, top. Vamos deixar ele pra fora e ele falar, cara, o que que aconteceu? Não estou conseguindo entrar na minha casa, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente vai deixar ele pra fora, ele vai dormir na rua e não tô nem aí. Ninguém mandou me acordar. Todo mundo aqui sabe que eu odeio ser acordada. Nossa, pior disso é verdade. Eu odeio ser acordada. Já falei isso aqui no canal, entendeu? Não, tem um milhão de vídeos na internet dela sendo acordada. Não, mas eu odeio, odeio. É a coisa que eu mais odeio. Então tudo bem, eu vou deixar ele trancado pra fora da casa dele. Ele não vai conseguir entrar. E eu já liguei pro chaveiro, tô esperando o chaveiro chegar. Ele falou que chega daqui, acho que meia hora ele chega, né? É, tá chegando já. Tá chegando já? Então tá, beleza. Vamos esperar o chaveiro chegar e vamos ver o que vai dar. Gente, o chaveiro chegou. Estou animada. Olá, moço. Tudo bem? Beleza. Ele já tá sabendo. Já tá sabendo. Já tá sabendo. Já. Tá junto nisso, tá? Já tô passando o meu pano aqui. Aí o moço já sabe o que a gente vai ter que fazer. Ele deixa aberto? Tô amando, tô amando. Cada dia eu fico mais cruel. Cara, eu tô muito animada. Eu tô muito animada. Eu quero ver a cara dele quando eu chegar aqui e tentar abrir a porta. Eu não consegui. Não me acordou com o bolo? Não me acordou? Então. Agora a gente vai levar sua casa em boa. O moço tá trocando aqui a chave. Ah, agora ele vai trocar mais coisas só pra ferrar mais, né? Que aí vai ser pior, né? Porque quando ele vai tentar a chave de cima também, ele vai ver que não tá girando também. Ele tá até... Olha como ele é rápido. Olha como esse cara é rápido. Nossa, gente. Não acredito nisso. Não, vocês já aprenderam, né? Que é deixar alguém pra fora de casa em 5 minutos e você consegue. Brigou com o namorado? Terminou com o marido? Quer expulsar o filho de casa? É, você já foi expulsa assim. Já. Não, não vamos falar sobre isso, pai. Nossa, eu tô muito triste a minha vida. Mas você mereceu. Nossa. A Fu tem hora que é contra, tem hora que é a favor. Você se decida, tá? Você se decida. O meu irmão também já foi contra mim. Moço, já terminou aqui, ó. Ele já terminou. O que que é você? Você é filho do Flash? Olha aqui. Essa aqui é a chave nova. Aham. Essas quatro são iguais? São iguais. São iguais. Então as quatro... Vamos levar uma pra São Paulo. Bom, moço. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é o moço. Muito obrigado. Você é filho do Flash. Não, moço. Você é bem demais. Parente do Bolt. É o chave top. É o seguinte. O Rangel, ele saiu pra uma reunião. As fechaduras já foram trancadas. Agora a gente vai ligar pro Rangel. Pra avisar ele que a gente tá saindo. Que a gente vai comer. Que vai dar um rolê pela cidade. Pra conhecer e tal. Que a gente vai com a Dani e com a Fu. E aí, amiga. Eu tô aqui mexendo na minha rede social. Vendo se minhas fotos não tão flopando. Floparam tudo. É. Então tá. Vamos ligar pro Rangel. Oi. Oi, amigo. Fala. É. A gente vai dar uma volta. A gente vai sair pra comer. Você vai demorar muito? Terminando aqui. Quantas horas são? Seis. Ou acho que até... Deixa eu perguntar. Ou acho que até umas seis e meia. Eu já tô voltando. Mas relaxa. Tipo, eu cheguei em casa. Você não tá aonde? Me manda. Tá. Eu não sei ainda onde a gente vai comer. Onde que a gente vai, Dani? Ah, tem um sushi aqui do lado. É? Você gosta de sushi? Gosto. Ah, então vamos no sushi aqui do lado. Tá bom. A gente vai no sushi aqui perto. Você gosta de sushi aqui? Tá. Eu não sei se eu vou não. Tipo, que eu tô mó... Tô precisando de um banho. Tipo. Mas eu... Às vezes tomo banho, encontro vocês. Ou sei lá. Já encontro vocês aqui em casa. A gente começa. Tá bom. Fechado. Então tá bom. Beijo. Tchau, tchau. Encontro vocês aqui. Tá precisando de um banho. Coitado. Que pena que não é hoje que ele vai tomar. Né? O que a gente vai tá fazendo? A gente vai tá fazendo uma festa aqui? É, eu acho que de primeira a gente vai ficar, tipo, calado, né? De cara, ele realmente tinha que ter saído. Deixei ele quebrar a cabeça lá fora. Você escondeu a GoPro lá? Escondi. Tá lá. A GoPro tava escondida. Aí não sei. A gente espera ele. Vai ligar com certeza. É, a gente finge que ele saiu. Fica aqui na porta, quietinho. Caladinho. Vendo ele lá, vocês querem foder. Mas não vai rir, né? Desgraça. Já são 6h50. O Rangel ainda não chegou. Nem se não, né? Ele sempre atrasa pra tudo. Até pra chegar na própria casa ele demora. A gente desligou as luzes pra ele não perceber que a gente tá aqui dentro. Logo que ele chegar, a gente tá só esperando. Esperar. Eu fui da plena, comprou. Vixe, lá lá embaixo. Ele deve tá chegando. Tira, tira o chinelo, tira o chinelo. Calma, não vou ficar quieto. Por favor, tudo tem video. A gente tá toda hora de olho no elevador. A gente viu que ele tá subindo agora. Então ela sabe que ela vai... A gente não sabe ser pra cá, mas não vou ficar quieto. Vamos ficar quieto. Quem? außer. Um, dois, dois, três. Gente! Gente! O que é esse poço aí? Vai pra casa! Ah! Fu, deixa eu te falar, você tá com o menino? Tô trancado lá de fora, nem uma chave! Oi! Alô! Ah, eu ia perguntar se ele veio aqui em casa, não deixou a chave lá de dentro, porque eu tô achando que foi os meninos, tipo, me acham que na... Porcaria! Sinal desse lugar? Mãe, eu ia te perguntar se você não deixou a chave, veio aqui em casa, deixou a chave lá de dentro, porque eu tô achando que não deixou, eu não tô conseguindo entrar em casa, não. Tipo, a chave não roda, deixa... Oi, mãe! Oi, mãe! Alô! 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 Oi, mãe! Alô! 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 O que vocês fizeram nessa bota? A gente não fez nada. Não, mano, essa é a chave, a gente não fez nada. Quanto tempo tudo é isso? Mano, foi muito rápido. Eu não sei se eu compro que eu tava revoltada aqui fora, vocês não tão entendendo, aqui não quero sinal. Eu amei, eu saí de mim. Eu liguei pra você, eu liguei pra minha mãe, minha mãe deve tá ligando pra mim até agora. Tadinha. Trollador, você foi trollador, tadinha, tá desde manhã fora, demorou pra chegar aí? Sai, sai. Tá desde manhã fora. Mas foi trollado. Fazei no carro e fui, entendeu? Comprei chá, falei, meus gritantes tão lá sem nada, vou levar um trem pra eles, pra que? Pra trocar minha fechadura. Entendeu? Tô feliz demais. É impossível que eles são tão imbecis. Alguém vai deixar a chave aqui dentro de casa. Ai gente, juro que fala. Você demorou muito pra achar. Mano, eu não tava olhando pra trás, tipo, eu tava focado na chave. Ai que delícia. Eu tava tipo revoltado na chave. E a gente tava querendo. Mano, olha a coincidência. Eu tava com duas chaves dentro da minha mochila, a minha, essa aqui é a daqui, né Nova? A minha e da minha mãe. Eu usei, tentei abrir e falei, tá pegando alguma coisa, eu falei, será que a chave é errada? Encontrei essa e falei, ah, é a chave errada. Não, que ferra, então eu falei, mano, tá rolando alguma coisa. Eu jurava que vocês tinham deixado a chave lá dentro, porque isso rola, às vezes tem porta que não roda. Eu não sabia essa amiga assim. Mas o de cima não rodou. Ah não, o de cima, sei lá, o de cima não tinha nenhuma que encaixava. Eu tava muito puto. A gente tava querendo que você achasse, pra você descobrir que era a trollagem. Aí tipo assim, depois que eu desisti, que aquilo pega sinal, desliguei a minha mãe, aí eu fiz tipo assim, aí eu dei de cara pra vovó linda me filmando, aí eu falei, gente, que bom. Eu quero saber agora quem é a rainha das trollagens, querido. Continua sendo eu, dá licença. Tá, tá, não, dá licença, eu quero saber. Agora que eu quero saber que eu tô de chave nova. Tá de chave nova, tem quatro chaves novas, tá? A Fou que ajudou, Anu. A Fou da Fou. Eu fiz nada, eu só ri mesmo. Hoje eu só ri. Só ri da casa dos outros, a melhor coisa. Façam memes, mandem no Twitter, eu quero ver quem é o maior rei da trollagem, entendeu? Porque é a rainha, na verdade, a rainha sou eu, a rainha da trollagem, sou eu. A gente ia sequestrar sua casa pra gente. Ó, o tadinho tá ali, ó, trocando as chaves novas da casa dele. E é isso, galera, ó, quem curtiu o vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal de todo mundo aqui, é nóis, e eu sou a rainha da trollagem, dá licença, eu sou a rainha da trollagem. Tá passando dos limites. Eu sou a rainha da trollagem. Eu vou devolver esse treino. Beijo! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.